... do Guinness Book, Livro dos Recordes, esteve aqui com sua equipe em 94. Eles fizeram escavações no solo, em volta desta matriz, para ver se esses troncos mais grossos tinham ligação com ela. Nas escavações eles viram que tinha, mas para garantir eles tiraram folhas de vários galhos para fazer comparação genérica. E segundo eles, deu certo. Entramos como o maior cajueiro do mundo. E como a maior árvore frutífera do mundo. Ela está até hoje na página 69 do livro. Gente, a frutificação. Ela ainda produz normalmente. Sua safra inicia em novembro e vem até janeiro. Mas devido a falta da chuva em nossa região no período certo, perdemos praticamente 90% de nossa safra este ano. Mas em uma boa safra, ela já chegou a produzir de 70 a 80 mil frutos. Equivalente a duas toneladas e meias de caju. Os frutos daqui, eles não são comercializados nem industrializados. São todos para os visitantes. Vem conhecer a árvore no período da safra. A fruta, gente. Temos uma réplica aqui do nosso fruto. Brincadeira, tá, gente? O fruto, ele ficou normal. Do tamanho de uma maçã média, de cor amarela. A fruta, ela não sofreu nenhum tipo de alteração. Só que a gente aqui do parque, recomenda que os visitantes, ele não chupem mais de que três frutos daqui ao dia. Por quê? Para não vir sofrer desta anomalia e desenvolver galhos em locais que não desempenham. Brincadeira, tá, gente? Somos o suposto plantador da árvore. Não sabemos ao certo quem plantou. Como essas árvores são típicas da região do Nordeste. Aqui em nossa região, praticamente, elas surgem do nada. Onde passamos, é possível encontrar esses pés de cajueiros. Só que aqui no parque, temos duas hipóteses. A primeira é de um senhor. Ele era pescador e dono dessa propriedade. E se chamava Luiz Inácio de Oliveira. Chegou perto, né? Segundo moradores de nossa região, esse senhor veio plantar essa árvore em sua propriedade. A outra hipótese, aquele animalzinho, gente, que a gente tem uma réplica embaixo do caju. Era para ser a réplicazinha da cutia. Só que o nosso artesão, ele caprichou um pouco e fez uma capivara. A cutia é bem menor que aquilo ali, tá, gente? A cutia, ela se alimenta da castanha do caju. Mas, para quem não tem um conhecimento, a castanha do caju, no seu estado natural, ela possui um ácido em sua casca, em contato com a pele. Chega a provocar queimaduras, até de segundo grau. Era usado bastante pelos índios.